Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da servo Junto com as amigo coroa nunca aparece Essa é a seresta do pai das crianças VG, batidão e estrói Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da servo Junto com as amigo coroa nunca aparece Essa é a seresta do pai das crianças VG, batidão e estrói VG, batidão e estrói VG, batidão e estrói VG, batidão e estrói VG, batidão e estrói